Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Alencar e no vídeo de hoje, pós-vlog, pós-São Paulo, eu fiz várias comprinhas lá na Liberdade e hoje a gente vai experimentar as comprinhas que eu fiz por lá. Mas antes da gente partir pro vídeo, não esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda muito o vídeo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, então seja muito bem-vindo, bem-vinda. E a gente vai experimentar tudo isso. Eu queria ter feito mais comprinhas, mas foi o que coube na minha mala. Então, acho que dá pra gente começar pelos salgados, né? Tem três tipos de salgados. Então vai ter esse, que é tipo um corned de milho, parece que ele é caramelizado. Será que é doce ou salgado? Parece que é salgado. Será que não é doce? Porque é caramelo. Hum, tá. A gente pode começar por esse, eu acho. Depois vai ter um de caranguejo e outro de lula. Eu tô com um pouco de receio, mas é pra provar coisa diferente, então vamos lá. Vamos começar por esse. Você quer um também? Ah, ele tem cheiro de coisa normal. Eu sei que tem um cheiro muito estranho. Ele tem cheiro de pipoca doce, eu acho que ele é doce. Então, esse é pipoca caramelizado, né? Esse é pipoca doce. Não, ele é desse jeito, assim. Tem uns que são maiores. Quer provar? Que diferente. Não parece pipoca a textura, parece aquele chipzinho bem barato, de espuminha. Não é? Mas é doce. Parece que é doce e salgado ao mesmo tempo. É. Eu tô com um cheiro caramelizado. Não é bom. Parece que ele é frito. Nem, quer dizer, não é ruim nem bom. É mais pra bom. Não é pra bom. É, lembra quando eu tinha aqueles chips de pipoca? Já cheguei pra comer que era um pacotão azul? Já sim, a gente comia quando era criança. Parece, só que ele era umas pipoquinhas bem pequenininhas. Esse parece aqueles chips de pipoca. Só que ele é meio doce, meio caramelizado. É estranho porque não é doce nem salgado. É, a textura dele é bem... derrete, né? Parece aqueles isopor de... É, parece um isoporzinho. De mudança? Sim, sim. Tá, que nota que você daria pra esse? De uma dez? Acho que oito, sete? Seis. Seis? Vamos lá, vamos provar agora. Esse daqui, eu fui num... Num mercado lá na Liberdade e perguntei pro pessoal de lá qual salgado mais diferente e tal. Eles indicaram esse e também falaram de um... de ervilha. Esse é um pacote de ervilha, ele é tipo muito grande. Eu comecei do cheiro. Esse cheiro é bom. O primeiro cheiro é bom. Vamos ver esse. Vamos ver esse. 10,10 de pacote. Nota do... Do... Da embalagem, zero. Que cheiro de comida de peixe. Que cheiro de peixe. Que cheiro de peixe. Ai, credo. Cheira. Não tem cheiro de ração de peixe? Não tem? Hum... Hum... Olha lá. A carinha dele é de um chifzinho. É bem igual na embalagem. Só que é mais pálido, né? A texturinha dele parece que vai ser de isopor também. Vai de isopor. Não que eu seja contra, mas... O outro, ele não era doce nem salgado e parece que é isopor mesmo. Ele fica num limbo, assim. Quer provar? Prova o preço. Não tem gosto? Não. Eu achei que ia ter um gosto bem forte. É tipo, sei lá, sabe baconzitos? Sei. Que tipo, ele tem super cheiro, mas quando você come ele não tem tanto gosto. É igual esse. Tem mais cheiro do que gosto. Mas o cheiro é bem ração de peixe. Nota... Ah, esse é bem melhor. Muito melhor. Nossa, esse eu já não gostei muito. Eu achei que ia adorar esse. Ele também é meio adocicado, tá? Esse aqui a gente deu nota? Eu dei seis. Seis. E eu achei que ele ficou ali seis, sete. Esse aqui uns quatro, cinco. Eu não gostei mesmo. Achei... A gente podia avaliar, tipo, cheiro, embalagem e sabor. A embalagem que eu achei mais legal, eu acho que é a do caranguejo. Que é mais impactante, assim. Eu gostei mais dessa, porque ela é mais... É fofinha? É. A boquinha rindo. É, se o chips fosse, tipo, o formatinho de caranguejo, talvez seria mais engraçadinho. Porque esse é, tipo, o formatinho de lula, né? Eu queria alguma coisa picante. Eu fui lá na Liberdade. Quem assistiu o vlog vai ver. Que era o mercado coreano. E lá tinha muito salgadinho. Eu bobiei de não ter comprado mais salgado. Lá tinha muito, mas, tipo, ela tinha, tipo, uma partilheira gigante. Gostei dessa embalagem. A princípio, quando eu vi, eu achei que era, tipo, alguma coisa de pão. Porque que era só manteiga, né? Mas é de lula. Então, esse também sou eu que vou provar. A embalagem desse é mais fácil pra abrir. Esse é mais cedido. Deixa eu sentir o cheiro. Ele é mais cedido. Ele tem uma ração de peixe, mas é aquela ração... Não é apetitoso. Não. E a cor dele, gente, não tem nada a ver. Porque aqui na Coca tem um amarelo e um vermelho. Olha aqui. Ele é marronzinho. Coloca perto. E ele também parece ser aquele isoporzinho. Ah, eu queria ter comprado mais, pra gente ter mais cedo que provar no vídeo. Esse parece super baconzitos. Até o gosto. Nossa, eu não senti o cheiro, eu tô comendo baconzitos. De verdade. O cheiro é muito ruim. Lá no fundo você sente um gostinho de peixe, mas é bem assim... Suave. É puro ar, né? Ah, puro ar. Ele lembra muito baconzitos. Tirando o cheiro, é muito baconzitos. Então é ruim. Eu acho que dá pra colocar nessa classificação. Esse foi o mais gostosinho. Esse o medo intermediário. E esse aí o mais... Renzinho. Né? Esse você ainda achou melhor do que esse? Ah, eu achei interessante esse. Porque ele é meio... Doce. Ai, não sei. Mas da nota ele foi que teve mais nota. Talvez um 4, assim. Não sei que nota daria pra esse. Talvez um 6. Esse pra mim foi 6. Nesse coração foi 4. Esse aqui seria bom, sim? É, um 5, 6. É que esse daqui eu não gostei mesmo. Então. Mas a textura de todos é isoporzinho. E aproveita e fala pra mim de onde você tá me assistindo. Deixa o nome da sua cidade aqui nos comentários. Tinha bastante coisa. Se eu voltar um dia na Liberdade, eu quero comprar, fazer mais comprinhas pra fazer mais vídeo assim. Tinha bastante refrigerante de lixia. Tinha uns que era com lixia e pedaços de lixia. Tinha muita coisa de lixia. Você não tem noção. Mas é com um pedaço não me... Não me apetece. E... O que mais que tinha? Tinha umas bebidas, tipo... Eu acho que vai ser tipo um Yakult. Porque eram umas bebidas meio de leite, assim, sabe? Tipo meio leitosa, eu acredito. Mas era embalagem assim. Não dava pra ver. Mas falava meio que alguma coisa. Tinha de pêssego, tinha de lixia, tinha de várias coisas. E a gente vai ver na dedução porque tipo, ou vai ter uma palavra em inglês. Ou vai ter um desenhinho. As latinhas eram em litros, mas essas foi o que me chamou mais atenção. Será que vai ser bom? Não sei. Ah, falando em melão, eu provei. Olha a cor. Ai, que lindo. Tinha... No vlog de viagem vai ter essa parte. Que é um picolé de melão. Que uma menina falou pra eu experimentar. Que era um tipo bem clássico. Todas as lojas não tinham esse freezer. E daí eu provei. É bem parecido com o sorvete de melão que a gente compra aqui. Só que eu achei ele um pouco mais doce. E ele é no formato quadrado. Vocês vão ver no vlog de viagem. Eu vou deixar o card aqui. E na descrição também. E tinha vários outros... Tinha uns sorvetes que eles pareciam um... Origiri? Origiri. Origiri. Que é aquele bolinho de arroz, sabe? E daí tinha sorvete de coco nesse formato. De... Wasabi, se não me engano. E tinha... Ai, tinha outro sabor. Não vou lembrar. Mas era tudo naquele formatinho triangular bonitinho. Vamos provar. Ó, começou o foco. O que você achou do cheiro? É bom. Tem cheiro de bala de melão, né? Cheiro de melão industrializado. É, é bem artificial. É. Não senti muito doce. É doce. É refrigerante bom. Diferente. E eu achei super bonita a cor. Uhum. Bom, o veredicto sobre o refrigerante. É um refrigerante bem gostoso. O de melão. A gente achou muito bonita a cor. Acho que nota 10, né? Embalagem bonita. Embalagem bonita. Eu achava que ia ser verdinho mais assim. Ele tava um verde mais pra esse melancia, né? E... Ele é gostoso. Ele é cheiroso. E a única defeita é que ele é difícil acesso, né? Só tem no ar, no ar. O barco da liberdade. É em torno de, tipo, 10, 12 reais, assim. Não é muito barato, porque deve ser importado essas coisas. Mas, assim, gostei. Gostei. Ah, igual eu tava comentando com a minha irmã. A gente não toma refrigerante em casa, mas, às vezes, por exemplo, eu fui em vários restaurantes e tal. E, às vezes, a gente pede um suco, alguma coisa. Vem aquele suco com gosto da fruta passada, sabe? Aconteceu muito isso na viagem. Então, quando eu não conheço o suco do lugar, eu peço refrigerante pra acompanhar comida ou água. E se tivesse esse refrigerante, eu pediria, porque ele é bem gostoso. Agora, vamos. O de melancia. O de melancia, eu acho que foi o primeiro que eu peguei. Porque eu olhei pra lata e achei lindo. É lindo. Ó. Bom, tem aqui escrito em coreano, porque a gente viu na latinha que era escrito, produzido na Coreia, né? E aqui tem escrito em inglês, né? Mas é bem nítido que ele é de melancia. Tá, vamos provar. Vamos abrir. Que cor você acha que ele vai ser? Acho que ele é vermelho, né? O vermelho bem forte. Ai, que lindo. Ele é um rosinha. Ai, que engraçado, né? Uhum. Tipo, o que tinha lata verde claro é um verde escuro e o que tinha lata vermelha é um rosinha. Mas ele é muito lindo. Pra fazer drink, ia ficar perfeito. Na câmera ele tá um pouco mais escuro, mas ele é mais claro. É, ele é mais claro. Nossa, que lindo. Não, o cheiro é igual bala de melancia, tipo... Não é? Traidente de melancia. É, traidente de melancia. E eu gostei muito mais do de melancia. Eu também. E esse aqui é bem louco. Eu achei ele mais de ótimo. E o gosto é bem artificial, não lembro. É um traidente de melancia líquido. É. Exato. Gente, o cheiro é igual do chiclete, é igual. Eu gostei mais do de melão. Eu também, esse é nota 9. Porque eu achei ele bem doce. Eu acho que seria 9 pro de melão, 10 e 8, 3 de melancia. Tá, pode ser 9 e 8. Porque eu acho que é muito difícil achar. E eu achei caro. É, é caro. Pelo que oferece. É, por ser um refrigerante, né? Tipo, é bom, mas não é... É. Mas é bom. Mas ele é muito bonito, tipo assim, se fosse mais fácil o acesso, nossa, fazer drink com ele, ia ser muito bacana, muito bom. Ele ficaria bom com coisa... Cítrica. É, pra dar contraste, né? Bom, eu gostei. Tá, agora vamos pros doces. Eu vou confessar que eu queria ter comprado Kit Kat de vários sabores. É, porque eu já vi que... Bom, lá em São Paulo tem uma loja de Kit Kat, na verdade eu acho que tem várias. E eu achava que ia ter uma na Liberdade, mas se tem, eu não achei. E eu queria comprar vários Kit Kat, tipo, de matcha. Eu sei que tem uns sabores diferentões. Mas eu não achei nenhum. Só achei essa óleo aqui diferente, que ela é de menta. E eu tenho um pouco de receio de doces com menta. E pra mim é gosto de pasta de dente. Você não acha? Gosto de chiclete. Depende. E, tipo, eu já comi uns chocolates com menta e parecia que tinha pasta de dente dentro, sabe? Não é o meu tipo de doce favorito. Mas eu amo óleo. Então vamos começar pela óleo? Uhum. A embalagem dela é bem grandona. E eu não compro óleo geralmente nesse formato. Eu compro naquelas que tem pacotinho menor. Mas era que tinha. Nem pra ter óleo diferente, né? Tipo, eu comprei essa no mercado coreano. No vlog, você vai ver. Mas só tinha esse sabor diferente. Assim, de doce. Depois era tudo mais chocolate. Nossa, tem um cheiro... Tipo de chá. Será que é? É menta, né? Tem. Ó, vou mostrar ela assim. É uma óleo normal. Só que aí por dentro... Ela é verdinha. Não dá pra ver que é verde? Tem um cheirinho de pasta de dente. Eu vou pegar outra pra você, que essa eu já funguei ela inteira. Ó. Olha. Não gosto de curtir com menta. Não é ruim, mas também não é... Eu prefiro óleo... Nossa, eu amo a óleo tradicional. No final parece fácil de dente. No final parece que eu escovou o dente. A bolacha do óleo é bom. É boa. É boa. Só que o recheio tradicional é bem melhor do que esse. Tanto a de morango quanto as de chocolate que eu já comi, é melhor do que essa daqui. Pra quem gosta de menta é bom? Vai gostar. É um gosto de menta bem sutil. Eu já comi chocolate, as coisas com menta que tipo assim, é bem forte. Esse é bem sutil. É gostosinho, só que pra mim também me remete pasta de dente. Aí não é uma coisa tão boa de estar comendo. Apetitiva. É. Apetitosa. Apetitiva. Nota. Não, de sete. Porque a óleo é bom. É, a óleo é bom. É gostoso. Só que o óleo normal é melhor. É melhor. Agora a gente vai provar a última comprinha, que é esse, é um biscoitinho, né? Esse biscoitinho aqui, e ele é num recheio... De manga. De manga, sabor manga. Ele é bem fofinho. Uma amiga da Ana já trouxe desse pra ela, que eu acabei provando também. A Bruna. A Bruna. Um beijo pra vocês todas já estiverem assistindo. De morango. E tinha de morango, tinha de chocolate branco, de chocolate ao leite. E esse de manga. Eu peguei o de manga, que era o mais diferente, já que a gente ia provar coisas diferentes, né? E a caixinha é bem fofinha, né? Todas as caixinhas seguem esse mesmo estilo, assim, só muda a corzinha e tal. Você tem bem a honra esse pacotinho. É muito fofinho. Tem coalhinha de laço, tem coalhinha triste, rindo. Será que vai dar pra ver? Muito fofo. Ó, é muito fofo. Deixa eu mostrar. Fofo, né? E cada um vai fazer um desenho. Tem o que ele tá com outra carinha. É, cada um vai só um desenho. Quer provar? Vamos provar, gente. Foi? Uhum. Ó, cheirinha de manga. Nossa, esse é bom, né? Ele é uma bolachinha, né? Uhum. Ó, esse aqui, fofo. Ele tá de casaco. Fofo, né? É bem gostoso esse. Biscoitinho bem gostoso. É um biscoitinho bem levinho. Mas... Será que o manga é o melhor sabor? É que eu achei o sabor meio diferente. Uhum. Mas eu achei gostoso. E aí, ó, aquelas bolachas deixadas de maracujá, sabe? Tem aquele gosto, assim, bem... É igual, o refrigerante de melancia, ele tem um gosto bem forte. O de melancia não é tão... Não tem tanta, digamos, personalidade. Que nota você daria pra ele? Nove? É, nove, dez. Eu não lembro o valor. Mas eu já esperava que viesse pouco. Mas podia vir mais, né? Bom, acho que foi isso o vídeo de hoje, né? Provamos todas as nossas comprinhas. Lá do bairro da Liberdade. Tem bastante coisa que, na verdade, é coreana. E eu gostei bastante. Qual foi a sua preferida? Hum... O refrigerante de melão. De melão. Eu tô indo no refrigerante de melão e esse aqui. E qual que você gostou menos? Ai, que é difícil. Menos? Esse aqui não gostei, tá? Quem for nos mercadinhos lá da Liberdade vai ver bastante desses tipos de caranguejo. E vai ter também um de orvilha. Que falam que é só que orvilha com alguma outra coisa. Não vou lembrar o que que é. Só que falaram muito bem de orvilha. Falaram que era bem gostoso. Então, se você tiver a oportunidade, tenta experimentar o de orvilha. Esse aqui não vou recomendar você comprar, não, tá? Porque não tem muito gosto e o cheiro é bem... Ação de peixe. E foi esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha divertido vocês. E fala pra mim o que daqui que a gente provou que você ficou com mais vontade de experimentar aí na sua casa. E foi isso. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que adora comidinhas diferentes. Um beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!